E aqui em São João da Boa Vista, a Unifai ofereceu uma área de descanso para os familiares e acompanhantes. Eles puderam conhecer o campus, falar com professores e tirar dúvidas. A Unifai se preparou para receber candidatos de toda a região. Pais, vestibulandos e acompanhantes puderam descansar e fazer um lanche enquanto aguardavam os candidatos. Assim como no vestibular de medicina, a Unifai preparou uma área de recepção e descanso para os pais e acompanhantes dos vestibulandos enquanto eles realizavam as provas. Sandra veio de Águas da Prata e visitou a Unifai pela primeira vez. Você não fica à toa no sol, tem um lugar bem aconchegante, tem um cafezinho, tem um lugar para sentar, pessoas conversarem, pelo menos extraem um pouco e passam essa atenção. Nossos filhos estão prestando o vestibular e nós estamos bem tensos, apoiando, mas aquela ansiedade, pelo menos aqui, pelo menos contraem um pouco. A Ailton é coordenador de uma escola em Divinolândia. Todo ano ele acompanha os alunos para o vestibular da Unifai. Primeiro pela qualidade que ela vem oferecendo do ensino, pela proximidade que fica mais fácil para eles estudar, desenvolver e por tudo que é oferecido pela Unifai que nós observamos hoje em dia, já que a gente tem vários alunos que já estudam aqui, fazem parte da Unifai, já se formaram. Então isso é muito importante. Pais e acompanhantes foram recebidos pela reitoria, professores e coordenadores e puderam tirar dúvidas sobre os cursos. Sem dúvida o importante para a gente é oferecer para esse aluno toda a estrutura que a instituição tem para oferecer, seus laboratórios, mas é importante que ele vá conhecendo também quem vai trabalhar com o filho dele futuramente. Então ele vem, ele é recebido pelos professores, pela reitoria, pela equipe de eventos, mostrando para ele que esse aluno vai ser bem acolhido, que ele vai se sentir que aqui na Unifai existe a extensão da casa dele. Eles também conheceram os laboratórios da Unifai, usados nos cursos de saúde, comunicação, engenharia e vários outros. Achei tudo muito excelente, tudo muito bem pensado para o aluno, tudo feito com atenção voltada para o conhecimento do aluno, para ele se profissionalizar. A estrutura que nós oferecemos é uma estrutura muito moderna, é uma estrutura muito rica. Então é muito interessante que os pais vejam aonde que os filhos deles vão ter aulas, aonde eles poderão aprender todas as habilidades. É uma interação, uma resposta para os pais do que eles vieram buscar na Unifai.